Música Bem vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Multishow Eu sou Erika Mader e falo diretamente de São Paulo Onde já já vocês vão conferir Joss Stone E pra já ir aquecendo ainda naquela dançada no sofá Vocês vão conferir agora uma sessão de clipes da musa do Soul Music Já deu pra aquecer então né gente Agora a gente volta pra São Paulo aqui A banda já entrou no palco Joss Stone já já tá saindo do camarim Pra poupar a voz, pra fazer bonito Mas no final ela fala com a gente, tá tudo certo Quinta vez da musa no Brasil em cinco anos consecutivos Joss Stone tá vindo Pés descalços aí, a loura Dessa vez agora lançando o Soul Sessions Vol. 2 pelo próprio selo Cada vez mais livre Pronta pra voar Então agora é com vocês gente Joss Stone Joss Stone ao vivo só no Multishow Porque música importa Podiaو Joss Stone Isso actually é só verdade Quebraa Muito bem Como você sente as uma pessoa Fica Solonde A Ben Oh E O que você está fazendo, gente? Tudo bem, vamos lá. Mas Deus disse que tem mais poder para as pessoas. Mas Deus disse que tem mais poder para as pessoas. O que você está fazendo, gente? 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 Mas Deus disse que tem mais poder para as pessoas. Mas Deus disse que tem mais poder para as pessoas. Oh, também tem mais poder. Come on now Give it to me, Dave Map it up, map it up You gotta get more power You gotta get more You know you don't You gotta get more You gotta get more You gotta get more Are you hearing me? For God's sake You gotta get more power To the people For God's sake I gotta get more I have to get more I gotta get more I am I am I am I am Obrigado.